Os participantes terão que responder 100 perguntas em três etapas online. Os classificados irão para a semifinal no Rio de Janeiro com todas as despesas pagas. E o vencedor ganhará uma viagem ao redor do mundo. A administradora e especialista em marketing, Marina Baltz, fala sobre a importância dessa iniciativa. E o nosso objetivo é aproximar jovens universitários e recém-formados de carreiras digitais. Mas por que a gente faz isso? A gente percebeu que no início de carreira, ao procurar o primeiro estágio, o primeiro emprego, universitários e recém-formados procuravam empresas de banco, procuravam empresas mais sólidas no mercado e acabavam não olhando para as empresas de tecnologia, para empresas que têm um futuro no digital. Então o Tetrix existe para mostrar para universitários, estudantes e recém-formados que existe um mundo de possibilidades nas carreiras digitais. Qualquer estudante ou recém-formado pode participar do desafio. Além das inscrições do Tetrix serem 100% gratuitas para o participante, todos os cursos são aceitos no Tetrix. Então basta você estar matriculado em alguma universidade ou ter se formado até dois anos e meio, você pode se inscrever. Os interessados deverão realizar a inscrição até o dia 30 desse mês pela internet, como conta Marina Baltes. As inscrições ficam abertas até dia 30 de setembro, elas são gratuitas e elas podem ser feitas no site www.desafiotetrix.com E também no nosso Instagram, arroba desafiotetrix, ali também tem um link que você consegue fazer a sua inscrição. Além do Tetrix ser 100% gratuito para todos os participantes, todos os cursos de todas as universidades podem participar. Então se você é universitário ou universitária ou recém-formado ou recém-formada, você pode participar do Tetrix. E todo o público do Vale do Aço também pode participar. Repórter Leidiane Soares